Música O fato aconteceu na manhã de segunda-feira na região central do município de Querência. Segundo informações que foram passadas para a nossa equipe de reportagem, consta no boletim de ocorrência e as imagens do sistema de monitoramento do supermercado acaba flagrando toda a ação. Como você pode acompanhar nas imagens, com o apoio da nossa produção, o homem de estatura magra, morena, chega tranquilamente próximo à bicicleta. Logo depois ele acaba olhando para um lado, depois olha para o outro e vê aí a bicicleta. Muta aí no objeto e logo depois o inusitado acontece. Ele estava acompanhado de uma criança, é isso mesmo, é a criança que você aí acompanha nas imagens. Em menos de um minuto ele coloca a criança na garupa da bicicleta e foge aí sentindo um rumo ignorado. A nossa equipe de reportagem já procurou saber quem que era o proprietário aí da bicicleta. Era de um funcionário que trabalha em um supermercado muito conhecido aqui na cidade de Querência. Ele registrou o processo de boletim de ocorrência, espalhou o vídeo nas redes sociais e é claro com o apoio da comunidade localizou aí a bicicleta. E é claro também com o apoio da polícia militar aqui da cidade de Querência. O furto aconteceu em plena luz do dia, por volta das 11 horas. E a bicicleta foi recuperada em menos de 24 horas, por volta das 14 horas e diante dos fatos ela foi entregue ao verdadeiro dono. O que vale destacar, uma onda de furto está sendo registrada aqui na cidade de Querência. Desde objetos, bicicletas e até mesmo carnes. E é claro, deixa a população assustada. A polícia militar, juntamente com a polícia judiciária civil, também alerta a comunidade de Querência e região. Para poder redobar os cuidados na hora de sair nas ruas, principalmente no período noturno. Reforçando que a matéria na íntegra você acompanha no site da Rádio Alternativa. E sendo assim, mais o crime de furto sendo registrada. E mais uma ação rápida também sendo registrada por parte da polícia militar aqui do município. As imagens são de Marcelo Henrique, com o apoio de Blade e Jaconinhas Neto para o Balanço Geral. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho